Oi, meus amores! Tudo bem? Gostaram da nossa live de hoje? Eu amei estar juntinho com vocês. E hoje, nós vamos, então, ensinar, como prometido, o square da nossa blusa. Amanhã, vem o passo a passo dela completinho. É super fácil. E eu estou utilizando o fio Charme da Círculo. A cor desse fio é número 6201. Estou utilizando também a agulha de número 3. Pra fazer um tamanho GG, eu utilizei dois novelos e meio. Vou deixar especificado na descrição do vídeo. Quantidade de material, outros tamanhos, fios que vocês podem utilizar nessa peça, ok? E pra quem ainda não é inscrito no nosso curso, não esqueçam, crochêpassoapasso.com. O link tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu estou aguardando todos vocês. O curso está super acessível. E eu estou todos os dias lá, dando suporte, acompanhando os nossos alunos. Então, vamos ao nosso vídeo de hoje. Bom, a nossa peça é composta por esses squares que eu vou ensinar pra vocês. Eu fiz aqui na minha peça um total de seis squares. Tá? Uma faixa com seis squares unidas circularmente. Eu vou ensinar aqui, então, pra vocês. Vamos começar colocando o nosso fiozinho na agulha. E vamos fazer um total de seis correntinhas. Lá no início, vamos unir com um ponto baixíssimo. Vamos subir uma correntinha e vamos fazer um ponto baixo. Dois pontos baixos, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, Doze pontos baixos na primeira alcinha, ponto baixíssimo pra unir. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Vamos subir uma, duas, três correntinhas, mais duas de espaço. E no ponto seguinte, vamos fazer um ponto alto. Duas correntinhas de espaço. Ponto seguinte, ponto alto. Duas correntinhas de espaço, ponto seguinte, ponto alto. E em cada ponto da base, vamos fazer um ponto alto, separado por duas correntinhas até o final da nossa carreira. Trabalho até o final, depois eu volto. Então, cheguei aqui no final, tá? Já fiz as duas últimas correntinhas. Na terceira, nós vamos unir com um ponto baixíssimo. Dentro do espaço, vamos fazer um ponto baixo, dois, três, quatro pontos baixos. E em cada espaço da base, um total de quatro pontos baixos. Vamos trabalhar assim, então, até o final da nossa carreira, depois a gente volta. Chegamos no final, vamos unir na primeira alcinha com um ponto baixíssimo. Vamos passar pra próxima, pro próximo pontinho com um ponto baixíssimo também. Vamos subir duas correntinhas, vamos fazer um médio ponto alto, finalizando as duas juntas. Então, vamos fazer agora quatro correntinhas. E vamos pular aqui, um total de quatro pontinhos. E vamos fazer um médio ponto alto, mais um médio ponto alto, finalizo tudo junto. Quatro correntinhas. A gente vai trabalhar assim, sabe? Nos quatro pontos do espaço. A gente vai trabalhar nos dois centrais, tá? Nos dois do meio, a gente vai fazer dois pontos altos juntos. Que é um médio ponto alto, mantém na agulha. Médio ponto alto, e finalizo os três juntos. Quatro correntinhas de espaço. E vou novamente pros dois pontinhos do meio. Trabalho médio ponto alto, médio ponto alto, e finalizo dois juntos. Quatro correntinhas, e trabalho assim até o final. Pronto, chegamos aqui no final. E vamos unir nas duas alcinhas da base, com um ponto baixíssimo. Vamos subir uma, duas, três. Três correntinhas, e vamos fazer três pontos altos juntos dentro do espaço. Três correntinhas, ponto baixo nos pontos, no pontinho da base, olha, ficando desta forma. Novamente, uma, duas, três correntinhas, três pontos altos juntos. É um médio ponto alto, e mantenho todos na agulha, pra finalizar tudo junto. Três correntinhas, ponto baixo nos pontinhos da base. Três correntinhas, três pontos altos juntos. Três correntinhas, vai lá pro pontinho da base, ponto baixo. Vai ficando desta forma, e trabalha até o final. Então, cheguei aqui no final, já tenho as minhas três correntinhas. Vou unir lá no iniciozinho, com um ponto baixíssimo. Pera aí, deixa eu pegar aqui direitinho, aqui, pronto. Ponto baixíssimo, tá? Vou percorrer aqui no meio das correntinhas, ó. Ponto baixíssimo na primeira alcinha. Ponto baixíssimo no meio da alça. Vou fazer quatro correntinhas. Lá na próxima alcinha, ponto baixo. Quatro correntinhas, na alcinha, ponto baixo. Quatro correntinhas, na alcinha, ponto baixo. E assim, a gente vai trabalhar toda a nossa carreira. Com quatro correntinhas, ponto baixo em cada alcinha da base. Cheguei aqui no final, olha como é que tá ficando. Então, a gente vai unir aqui na base com um ponto baixíssimo. Vou passar um ponto baixíssimo pra próxima correntinha. Ponto baixíssimo na alcinha, tá? Eu fiquei no meio da alcinha pra dar início à próxima carreira. Que é a mesma coisa. Quatro correntinhas, ponto baixo na alcinha. Quatro correntinhas, ponto baixo na alcinha. Tá? A gente vai trabalhar assim toda essa carreira e mais uma. Tá? Então, façam essa carreira, mais uma, e depois a gente volta. Então, cheguei no final, vou percorrer até o meio da alcinha com ponto baixíssimo. Vou subir aqui quatro correntinhas. E dentro do espaço, eu vou fazer três pontos altos juntos. Quatro correntinhas. E mais três pontos altos juntos. A gente faz um médio ponto alto. Mantém na agulha. Mais um médio ponto alto, mantém na agulha. Novamente. E finalizamos os três juntos. E vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Dentro do espaço. Ponto baixo. Quatro correntinhas. Dentro do espaço da alcinha. Ponto baixo. Quatro correntinhas. Ponto baixo. Quatro correntinhas. Ponto baixo na alcinha. Tá? São quatro alcinhas. Antes do cantinho. Agora, nós vamos fazer... Olha. Uma, duas, três, quatro alcinhas. Agora, a gente vai fazer um cantinho novamente. Com quatro correntinhas. E três pontos altos juntos. Quatro correntinhas. Quatro correntinhas de espaço. Três pontos altos juntos. Quatro correntinhas. Ponto baixo na alcinha. Agora, nós vamos fazer quatro alcinhas com quatro correntinhas. Antes de fazer o próximo cantinho. Uma, duas, três. Estou fazendo a quarta alcinha. E mais uma antes de fazer o nosso cantinho. A gente vai fazer assim. Todos os quatro cantinhos da mesma forma. E depois, a gente volta. Então, aqui chegamos no final. Já uni com ponto baixíssimo. Vamos percorrer até o meio da alcinha com pontos baixíssimos. Vamos fazer quatro correntinhas. Vamos repetir o cantinho com três pontos altos juntos. Três pontos altos. Quatro correntinhas. E mais três pontos altos juntos. Caso vocês estiverem fazendo outros tamanhos. Vocês podem fazer, ou usando o fio Anne, que é mais fino que a Charme. Vocês podem fazer mais iguais a essa, tá? Quantas carreiras vocês precisarem. Mas, pra nós, essa é a última. Então, eu cheguei aqui no final. Vou finalizar, vou cortar aqui o meu fiozinho. Tá pronto o nosso square. Lembrando que quem tiver utilizando outro fio, pode fazer quantas carreiras dessa quiser, tá? O square vai ficando cada vez maior. Se vocês estiverem fazendo outros tamanhos também, vocês podem fazer square maior ou mais quantidades de square. No meu caso aqui, eu fiz seis squares, tá? Três na frente e três atrás. Vocês podem fazer quantos quiserem. Agora, eu vou ensinar vocês a unir um square ao outro, tá? Eu fiz o meu primeiro square completo. E o meu segundo square, eu fiz até a penúltima carreira. A última carreira, então, a gente vai unir um square ao outro. Vou fazer aqui junto com vocês. A gente vai dar início à nossa última carreira fazendo o nosso primeiro cantinho. Com os nossos três pontos altos juntos. Vou fazer apenas duas correntinhas. E aí, a gente vai pegar o outro square assim, avesso com avesso. Vai lá na alcinha no cantinho, ponto baixo. Duas correntinhas, volta pra cá. Segue fazendo o cantinho. Fazendo nossos três pontos altos juntos. Uma, duas correntinhas. Vai na alcinha do square de lá, ponto baixo. Duas correntinhas, volta pro square de cá na alcinha, ponto baixo. Duas correntinhas. Pra alcinha do square de lá, ponto baixo. E vai intercalando assim. Duas correntinhas. Uma alcinha do lado da outra. Duas correntinhas. E assim, a gente vai unindo os nossos squares. Duas correntinhas, ponto baixo na alcinha de lá. Duas correntinhas, ponto baixo na alcinha de cá. Duas correntinhas. Estamos quase no final da união do nosso square. Duas correntinhas. No lado de cá. Duas correntinhas pro lado de lá. Duas correntinhas. Vamos fazer os nossos três pontos altos aqui no cantinho. Duas correntinhas. Une lá no cantinho de lá. Duas correntinhas. Finaliza o cantinho no lado de cá. Fazendo três pontos altos juntos. Olha, está prontinho. Olha como é que ficou. Deixa eu arrumar o foco. Ficou bem certinho a união. Agora, a gente vai finalizar todo o nosso square e unir aqui com ponto baixíssimo, tá? Façam uma faixa circular igual a essa. Unindo o último square em ambos os lados. Tanto nesse, quanto nesse. Façam duas faixas iguais a essa e amanhã a gente volta. Façam duas faixas iguais a gente volta. Obrigado.